Ele está em outra região mostrando casas alagadas e muito prejuízo também. Agora ele está no Parque Santa Cruz, na capital. Marcos, como é que está a situação aí, amigo? Pois é, Olores, agora a situação está um pouco melhor, né? Porque a chuva deu uma trégua por aqui. Mas os moradores enfrentam um problema há muito tempo. O jornalismo da Record TV Goiás já mostrou essa situação aqui, viu? Essa enxurrada, ela afeta principalmente as casas da rua C10, aqui no bairro, viu? Isso porque, olha só, a água, quando chove, ela vem de várias ruas e passa por aqui. Foi construída uma espécie de barreira, uma barragem, para a água não passar para o outro lado e afetar os moradores. Só que aí a água acaba transbordando, olha só, e afetando a casa da população, né? As casas da população, dos moradores que ficam bem aqui, principalmente a casa da dona Maria, essa é a primeira. Inclusive, fizeram até um buraco, olha só, por onde eu vou passar agora, estou passando por aqui, é onde a água, ela escoa, né? Ela passa por aqui, porque senão afeta bastante, ainda mais a estrutura dos muros, né? Conversar aqui com a dona Maria. Dona Maria, boa tarde para a senhora. Conta para a gente, toda vez que chove bastante, a situação é a mesma? É a mesma. Quando chove bastante, a gente vai ter a minha casa toda. E a senhora já perdeu alguma coisa com essa enxurrada? Já perdi. Queimou geladeira, queimou televisão, queimou tudo aí pra dentro. Muita coisa, né? Sentimentos, que eu perdi tudo. Tudo embora. A gente vai conversando, vamos lá para o lado de fora. Então tem muito tempo, né, que a senhora enfrenta essa situação. Desde que eu fui pra casa em 81, que eu venho sofrendo com essa água, essa enxurrada. E aí, já entraram em contato com a prefeitura? Já. O que foi? Já entrou tudo aí, já. E os moradores, todo mundo perde um pouquinho de algo, né? É, todo mundo perde. E aqui, olha só, Lóris, a água, ela vem nessa região também. Eu queria mostrar pra vocês que os moradores, eles enfrentam tantas vezes essa mesma situação, esse mesmo problema, que eles precisam criar algumas estruturas, né? Igual aqui o Valdivino, a gente vai conversar com ele. Ele criou, por exemplo, esse meio murinho aqui pra água não entrar com tanta facilidade. Isso aqui é a casa da sogra dele. Não tem como entrar com o carro aqui mais, né, por conta dessa situação. Aqui, já na casa dele, como ele tem carro, ele criou essa estrutura de ferro aqui. Quase um engenheiro já. Tamanha, tamanho problema, né, Valdivino? Nossa, aqui é sofrimento. Todo, toda chuva, toda chuva, todas as chuvas. Agora, esse ano, ó. Isso aqui, ó. Você acha normal um buraco daquele que sai uma água da Giacon pra entrar na casa da gente? Todo ano desse jeito. É prejuízo com móveis, prejuízo com tudo. E você criou isso aqui mesmo pra água não entrar com tanta facilidade na sua casa? Foi. Remediar, pra tentar remediar, mas não resolve. Mesmo assim, ainda entra água na casa da gente, e muito. Já chegou a perder alguma coisa? Vixe, Maria, dessa vez mesmo agora, praticamente, cara, você fica sem nada, praticamente. Aí, tudo que você vai mexer com eles, eles fizeram aquele posto que você viu lá, que não resolve nada. Aí, olha, esses cacos de teia que vocês estão vendo ali, tudo rodou dessa chuva agora. Isso aqui vira um rio. A água bate nessa comporta aqui, que transborda, passa por cima. Entendi. Portanto, Lóris, essa situação que os moradores estão enfrentando aqui, a Prefeitura informou que já tem ciência do problema, que vai realizar uma obra melhor assim que houver o período de estiagem, viu? E até lá, os moradores podem fazer reclamações por meio do aplicativo Prefeitura 24 Horas. Lóris? Não é a primeira vez que a gente mostra, eu mesmo já estive aí, Marcos, acompanhando o sofrimento dos moradores, onde fica ali a AGECOM, a água passa por dentro da AGECOM e sai lá nessas ruas aí, alagam tudo naquela situação toda. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, aí a gente continua aguardando aí. Obrigado. Obrigado.